O ano era 1985, a ditadura militar havia acabado, ou então o novo presidente que era a esperança acabou morto misteriosamente. O Brasil atravessava suas agruras financeiras e meio que perdido pela falta de identidade cultural, brotou a esperança de ávidos amantes do som pesado. Eles se encontraram em um monumental festival chamado Rock in Rio. O espetáculo foi considerado a Woodstock Tropical, onde milhares de jovens roqueiros despertaram sua loucura eloquente e frenética. O início dos concertos da tal Pedra Louca começou por essas terras tupiniquins, graças ao pontapé inicial de gigantes como o mestre teatral Alice Cooper, o dramático Queen, os explosivos Van Halen e Kiss, além de outros títulos importantes. Mas nem tudo eram flores. Se por um lado o rock glamouroso tinha o suporte e apoio de gravadoras e empresários, no movimento independente conhecido como underground, a realidade era extremamente distinta. Imagine o cenário heavy metal nacional em 1985. Mesmo com precariedade, o exército de batedores de cabeça, integrado por amantes ávidos garotos apaixonados por heavy metal, se aglomeravam em clubes mofados e encardidos, tudo em prol ao ritual do mortífero som metal. Os lançamentos de coletâneas, splits, discos eram feitos na base do crivo real, batalhas, sangue e suor. Originário de Santos, São Paulo, o Vulcano mantinha uma proposta tradicional com claras inclinações do hard rock setentista. Lançado em 1983, o primogênito On Push Namah carrega essa aura. Contudo, o brilho sonoro foi ofuscado pela descarga maldita do heavy metal agressivo, veloz e violento. De fato, o Vulcano é muito mais do que um mero conjunto brasileiro influenciado por Motorhead, Venom e Massful Face. É uma instituição generativa que propagou sobre todos a furiosa erupção do seu próprio nome. A consagração definitiva está registrada em cada sulco do lendário disco ao vivo, Live. Gravado na cidade de Americana, no interior de São Paulo, todas as nuances desse registro ultrapassam as barreiras do limite rústico, atingindo eternamente o coração dos fiéis headbangers do Brasil. Em live, o público ensandecido clama ininterruptamente o pelo delírio do heavy metal extremo, a saudação do vocalista Angel. Mortais do inferno se abrem para vocês! Se preparem agora, Vulcano! É simplesmente um prelúdio de toda uma geração. Tudo está escrito eternamente em Witch Saba, Prisoners from Beyond, Fallen Angels, Devil on My Roof, Guerreiros de Satã, Riding in Hell, Total Destruição e Legiões Satânicas. Ergam suas cabeças e punhos para cortejar o álbum mais importante do heavy metal extremo nacional. Tchau! 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 Tchau!